Olá, eu sou a Raquel Carneiro, estou no Festival de Cannes e ontem essa mesma sala de cinema aplaudiu de pé um cineasta brasileiro. O filme é dirigido por Joey Pena, que apesar do nome meio americanizado, é brasileiro. Um homem sozinho tenta sobreviver no Ártico após um acidente de avião. Essa é a trama inicial do filme Ártico, dirigido por Joey Pena. O filme terminou aplaudido de pé pela plateia, um come-se tanto para Joey Pena. Apesar do elenco enxuto e do cenário inóspito, o filme é bem ativo, em uma hora e meia acontecem muitas coisas e é difícil desprender o olhar da tela. O jovem de 31 anos fez a sua estreia de um longa-metragem no Festival de Cannes este ano. Antes ele já tinha feito alguns curtas e ele também é conhecido como youtuber. Ele tem um canal com mais de 2 milhões de seguidores no site, chamado Mystery Guitar Man. O protagonista do filme é o ator dinamarquês Mads Mikkelsen, conhecido por filmes como A Caça, Doutor Estranho e também pela série Hannibal. Agora ele interpreta o sobrevivente desse acidente de avião. O filme já começa com ele há alguns meses vivendo nesse local. Ele mantém uma rotina até que um acontecimento faz com que outro ser vivo fique ali na mão dele dependendo de que os dois sobrevivam juntos. O filme já começa com ele.